De volta e hoje é dia de meu menu aqui no Mãe Moderna. Marcela, tô louca pra saber o que a gente vai aprontar aqui. Receitinha deliciosa, já vi que tem coisa doce e coisa salgada, né? Isso, hoje a gente vai fazer uma panqueca low carb. Uma massa básica que pode ser usada tanto pra recheio salgado, quanto pra recheio doce. Dá pra substituir os recheios, os ingredientes. A gente vai ensinar uma massa básica que vocês podem adaptar em casa. Bora começar? Já tô ansiosa e tô com fome hoje, gente. Vamos lá, é bem simples hoje, não tem segredo. A gente vai fazer primeiro uma massa básica que você pode fazer ela salgada ou doce. Eu vou usar primeiro a base pra fazer a doce, porque a gente vai adaptar ela salgada. Vamos usar a cúrcuma pra fazê-la salgada. Então, a princípio, a gente vai colocar dois ovos. Dois ovos. Aqui, a gente vai colocar cinco colheres, cinco a seis colheres de leite de coco. Eu tô usando o leite de coco, porque além dela ser low carb, ela vai ser sem lactose. Então, quem tem intolerância à lactose, pode fazer sem problema. Mas se você não tem nenhum problema com a lactose, você pode usar o leite vegetal de amêndoa, de castanhas, o leite de vaca mesmo, normal, que não tem problema, tá? E aqui a gente vai usar a farinha de coco, que pode ser substituída pela de amêndoa ou de linhaça. Nessa receita, a proporção é a mesma por essas três farinhas. A gente vai usar... Três colheres. Não muito cheia, não precisa... Você pode bater com o fuê. Ou com o garfo. A gente aqui vai usar o... O mixer, que é mais fácil, mais rápido. E é só bater. O mixer, que é mais fácil, mais rápido. Gente, nada demais, tá? Frigideira antiaderente. Então, gente, só bateu. Frigideira. A gente vai selar um pouquinho de cada lado. E vai reservar. E depois a gente vai rechear. Essa massa aqui não foi sal, não foi nada, porque a gente vai fazer com recheio doce. Mas se você preferir, pode adoçar aqui com mel, com xilitol, com sucralose. Adoçantes que possam ir ao fogo, tá? Aqui ela vai selar um pouquinho de cada lado. Pode substituir por outras farinhas, tá? Também com aveia. Aqui nesse caso, a gente tá optando pelas opções sem carboidrato. Marcelo, ponto pra virar aqui. Ela vai ficando bem sequinha, né? A bordinha vai ficando mais moreninha, sabe? O ponto de virar assim. Exatamente. Você pode ver que vai aparecer as bolinhas, tá vendo? E ela vai levantando um pouquinho. Cada um tem a preferência do ponto. Como geralmente elas vão no forno depois, tá vendo? Ela começa, ó. Dá as bolinhas. Não é melhor deixar muito duro, não. Não, não soltou ainda, ó. Quando ela estiver no ponto, ela vai soltar. Ela solta da panela. Na frigideira antiaderente, que eu aconselho que vocês usem, né? Ó, aqui, ó. Vai tá lindo. A gente vai fazer, essas são as doces, tá? A gente vai fazer, vai reservar e vai mostrar pra vocês a massa salgada. Já fizemos a massa da doce. Agora, salgada, né? Agora a gente vai fazer a mesma massa. Vamos repetir tudo, ó. Dois ovinhos. O leite de coco, que a gente mediu a metade, né? Aqui, cinco, seis colheres. A diferença dessa massa aqui, que a gente vai fazer, três colheres, mesma coisa. Tá? A gente vai botar aqui uma pitadinha de sal. Só. E a diferença nessa aqui é a cúrcuma, o açafrão da terra, que a gente vai usar. Ela vai aromatizar, vai dar sabor, vai deixar com uma cor super bonita também. Eu amo usar esse tempero. É, eu não vivo sem também. É uma delícia, faz super bem. Então, aqui é isso. A gente vai fazer a mesma coisa, só vai bater, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, só vai bater, tá? Massa pronta, partiu rechear, depois forno, né? Exatamente. Aqui a gente vai rechear a panqueca, como a gente sempre faz em casa, sem segredo nenhum. Vamos lá, o nosso recheio aqui é patinho, cebola roxa, milho verde, salsa e cebolinha. Mais aquela coisa, frango, presunto, queijo, peito de peru, o que tiver em casa, vai. Recheio a gosto, né, Márcia? Exatamente, como você preferir. Aqui a gente vai rechear. A gente vai usar pra finalizar o molho de tomate, mas você pode usar o molho branco. Se não quiser o molho também, não faz falta, não. Ó, ela tá colocando mussarela de búfala agora. Isso, eu vou rechear aqui com a mussarela de búfala, mas vocês em casa, requeijão, creme de ricota, fica super legal. Olha aí, ó. Bem gordinha, bem... Pra desfiar assim é legal o patinho, mas você pode fazer com a carne moída, com o molhinho de tomate, fica legal também. Frango... Ah, e outra dica legal que a gente tava falando aqui, e acabou que não gravou pra vocês, é da massa. Pode colocar beterraba, que aí muda a cor, pode colocar espinafre, que aí fica verde, né? Exatamente. A beterraba você rala um pouquinho, pode ser ela crua mesmo, rala na hora que for bater no liquidificador, no mixer, ela vai ficar bem roxinha, bem lilás. Pra usar ela verde, folha de espinafre ou até salsa e cebolinha também dá uma cor legal. Então, páprica, ela fica avermelhadinha. E aqui a gente, a cereja de búfala, né? De mussarela de búfala. Sem segredo nenhum, pra fechar, ó. Aqui. Olha assim. Ela é totalmente diferente a textura de uma panqueca normal, porque a gente aqui tá trabalhando com farinha sem glúten. Lá ficou diferente, ficou diferente. Por quê? O glúten que dá elasticidade na massa. Aqui a gente tem uma massa sem glúten, sem carboidrato, nesse caso aqui sem lactose. Mas ela é super fácil, maleável, dá super fácil pra trabalhar. E fica muito gostoso, porque eu já provei antes de ficar pronta. Aqui a gente vai colocar o molhinho de tomate caseiro, que a gente já ensinou. A gente já deu a receita aqui. Molhozinho coringa, pra ter congelado no... Sempre faz quantidade, deixa lá. Só isso, tá, gente? Agora é forno. Forno, agora. Sobre o novo. Então, agora a gente vai pra versão doce. Aquela massa básica, sem sal. A gente vai fazer ganache de chocolate, que a gente também já ensinou. Só o chocolate meio amargo com creme de leite fresco, tá? O que é essa combinação? Não tem erro, né? Pode... Ó, não tem o morango em casa. Geleia, só com mel, a gente falou aqui agora, né? Mel e canela de manhã. Precisa de mais nada. Mesmo processo aqui, mas o recheio de banana. E aí, se você quiser fazer uma noite de panqueca na sua casa, você pode fazer banana, pode fazer morango, pode fazer uva, pode fazer quim. E aí é tudo. A banana, eu jogo uma canelinha aqui em cima. Banana com pasta de amendoim. Fica super do bem. Bananinha. Prontinho pra comer. Prontinho, viu? A gente levou no forno. Foi super rápido, 15 minutos com molho de tomate, só pro queijinho derreter. Dá pra ver a fumacinha saindo, olha só que tortura. Partiu, gente. O que a gente pode fazer agora é comer. Muito triste esse momento. Hoje ainda tem principal e sobremesa, da mesma forma. Eu já garanto que tá delicioso. Mas chega de conversa, vamos logo experimentar. Ah, a gente vai ficando por aqui. Mas domingo que vem tem mais Mãe Moderna pra vocês. Mãe Moderna pra você. Mãe Moderna pra você. Música Música